Música Alô, boa tarde, boa tarde meu Rio Grande do Norte, boa tarde pra você em todo o estado acompanhando a partir de agora o nosso programa Conexão RN gravando hoje o programa exatamente aqui nessa temperatura alta do sertão do Ceridó a nossa famosa Caatinga Sertaneja e viemos aqui pra daqui a pouco mostrar aí uma reportagem belíssima no sítio Juá município de São João do Sabugia, 18 quilômetros para trazer a alegria do povo e um poço artesanal movido a energia solar instalado aí pelo exército brasileiro aqui no município de São João do Sabugia um dos destaques do nosso programa é essa matéria e você vai conferir ainda, atendendo a pedidos, a reprise da entrevista com o Cleodon o homem do artesanato, professor aposentado, que hoje mexe com o artesanato em Caicó e também conversou com a nossa reportagem a pedidos para reprise essa matéria no programa Conexão RN de hoje confira ainda uma entrevista com o prefeito de Caicó, Roberto Germano que fala sobre a programação da semana da criança em Caicó uma programação extensa na ilha de Santana que vai servir também para a cidade e para a zona rural o nosso programa Conexão RN, hoje aqui no sítio Juá o município de São João do Sabugia está começando agora começando então o nosso programa Conexão RN boa tarde para você, que acompanha a partir de agora nesse sábado em todo o estado do Rio Grande do Norte abraçar, nos assistindo lá em Natal, nesse momento o Carlinhos que é filho da dona Marlene e João de Itadeu ele está lá em Natal, em qual bairro ele está a produção? lá de Natal, Pazosar, a produção do programa informa aqui bairro Pazosara, abraço Carlinhos aí em Natal bairro Pazosara, assistindo a gente aí também pela internet pela Cabo Telecom, aí em Natal, né? começando o programa de hoje, trazemos a entrevista agora vamos conhecer de perto o sítio Juá, município de São João do Sabugia lá eu conversei com a dona Marlene, conversei com o seu João de Itadeu foi servido um almoço, você vai ver aí a alegria, a excepção calorosa desse casal simpático e sua família no município de São João do Sabugia agora na tela do Conexão, confira as imagens do primeiro poço artesanal movido a energia solar, que foi instalado pelo Comando Militar do Nordeste grupamento de João Pessoa e também com o primeiro beck em Caicó na tela do Conexão, confira já chegamos aqui no sítio Juá, município de São João do Sabugia distante 18 quilômetros da sede do município é aqui onde vamos mostrar o poço artesanal movido a energia solar e o primeiro é que usa a energia do sol no Nordeste vamos conversar com o casal, o seu João de Itadeu e também a senhora Marlene de João e o seu filho Carlinhos que vai conversar com a nossa reportagem sobre a alegria e a emoção desse poço hoje instalado aqui no município de São João do Sabugia no sítio Juá a partir de agora você vai conhecer um pouco desse trabalho, dessa alegria desse povo sertanejo antes mesmo de mostrar os poços aqui ao nosso lado o casal, olha só, muito simpato inclusive o seu João de Itadeu e a senhora Marlene de João que inclusive nos recebeu muito bem aqui servindo um almoço belíssimo mostra as imagens do almoço aí, olha só turma toda almoçando, o casal a senhora Marlene, o seu João o Carlinhos, o filho, trabalhadores todo mundo aí mostrando aí almoçando aqui no sítio Juá município de São João do Sabugia vem pra cá, dona Marlene a senhora me falava lá na mesa muito emocionada que no período da seca a senhora viu cenas horríveis até de animais que a senhora gostava bastante que morreram, né? foi meus cavalos filma o cavalo lá pode filmar o cavalo lá olha só a imagem lá no final é, seis cavalos que eu tinha aí na seca em dezembro pronto, pode vir aí a seca foi grande de dezembro pra janeiro secou o local lá que ele tomava a água aí ela foi dar água o cavalinho dela quando chegou lá se atolou e eu não gosto nem de falar porque agora vou começar a minha vida de novo porque houve esse poço aqui que o batalhão abriu através da força dos poderes dos governos e os prefeitos que eu tenho certeza que teve ajuda também de todos aí as coisas vão melhorar, né? porque agora eu vou fazer minha cimentinha animal de novo com certeza seu João Itadeu a situação é bem diferente graças a uma ação do Comando Militar do Nordeste com o proveito de João Pessoa primeiro beco de Caicó, né? valeu a pena porque a gente a necessidade aqui era grande a gente não tinha não tinha como para onde correr e a sorte foi o militar que o exército que agiu aí veio a marca com 150 150 metros não deu foi andar por meio do cercado com 32 metros de água deu água e essa água está uma água boa sadia uma água que não tem sal e é uma água que vai servir para a nossa comunidade porque a gente tem todos os treinos e aí vai melhorar muitas coisas e não recuperar em nome do Senhor Jesus Cristo se Deus quiser vai ter água aqui com abundância para nós e vai melhorar tudo por tudo, né? Muito bem está aí seu João de Itadeu Marlene Marlene de João a gente mostra inclusive as imagens o pessoal cavando uma vala que vai servir trazer água da caixa d'água até um outro ao ponto da casa aqui a imagem desse trabalho que vai servir a comunidade também aqui do sítio Juá mostrando a caixa d'água também e agora vamos lá mostrar aí o poço esse poço artesanal movido a energia solar primeiro do nordeste aqui no sítio Juá município de São João do Sabujir e o programa Conexão RN TV União mostrando tudo para você e já estamos aqui no poço artesanal movido a energia solar olha só é o primeiro do nordeste instalado aqui no sítio Juá município de São João do Sabujir já estamos aqui no local olha só que bacana imagem mostrando a placa solar instalada aqui pelo Ministério da Defesa Exército Brasileiro primeiro grupamento engenharia primeiro batalhão de engenharia de construção operação PIPA 2 e passa para cá a imagem porque já estamos aqui novamente ao lado desse casal João Tadeu e Marlene de João quer falar para a gente mais uma vez saímos lá da casa depois de ser recebidos sendo recebidos com um belíssimo almoço com um bate-papo com a dona Marlene lá na casa já estamos aqui no poço seu João aqui é um sonho realizado é um sonho realizado porque fazia muito tempo que nós está necessitando d'água aí a gente pelejava batalhando para um lado para outro atrás de água não tinha o comando militar o comando militar do nordeste aí conseguimos ele vir furar aí veio conseguiu graças a Deus nós temos água e nós não tinha para nós e para a comunidade porque a gente sem água não sabe de nada e com água nós podemos chegar não vamos pagar energia é uma coisa mais fácil de graça e limpa água doce água boa para a gente para a comunidade quem quiser tomar água beba até os militares estavam trabalhando tirando água e bebendo água do poço e achando boa a água aí você vai ter água doce aí eu sei que graças a Deus nós estamos sempre felizes porque não estava pensando que não existia mais porque o negócio estava feio mesmo aqui só vinha quando chegar do entanto caiu nas pipas mas agora graças a Deus nós através do comando militar do nordeste ele agiu Deus primeiramente deu água da terra e chegou com abundância o grupamento inclusive o senhor assinou o termo de doação do terreno aqui para que todo mundo possa vir usufruir aqui eu assinei doando para a comunidade todos nós eu assinei aqui assinei na caixa d'água porque aquilo aqui é para todos eu assinei para todos fiquei muito satisfeito e estou muito satisfeito para mim e para todos você acha que lá na frente quando o senhor já tiver partido com a dona Marlene alguém vai dizer que esse poço aqui foi graças ao seu João Tadeu que doou a terra foi eu estava dado até o fim enquanto existir eu dei enquanto existir família e o mundo está doada toda a região comunidade a felicidade do senhor João Tadeu e a felicidade da senhora também exato é isso que eu desejo é isso que eu desejo e digo a todos meus filhos netos e bisnetos que isso é uma bênção que Deus deu para esse poço que Deus deu e foi através de muita oração joelho no chão e oração que eu e as irmãs de Natal de Caicó nós pedi a Deus que mandasse essa bênção e trouxesse que eu era meu sonho aqui no Nordeste muitos cantos da água e eu ficava tão triste que aqui não dava o pessoal vinha fazer a pesquisa e não dava aí eu digo mas um dia Deus vai trazer porque eu pedi meus animais de sede e eu creio que eu não desejo isso para ninguém no Nordeste agora é torcer é torcer que a exemplo aqui da sua comunidade rural o Ministério da 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 defesa do Exército Brasileiro possa fazer também em todo o Nordeste onde necessitar de água né é 200 poços inclusive é eu já vejo falar que é 200 poços mas eu creio que não vai ficar só em 200 poços porque muitas muitos locais por aí estão passando o que eu passei e eu não desejo isso para brasileiro nenhum e para o Nordeste nenhum para lugar nenhum eu desejo essa seca que nós estamos passando e passemos e eu inclusive eu vou mostrar a vocês os animais que eu pedi e não desejo isso para amigo nenhum as imagens podem mostrar aí os animais mortos a imagem está mostrando e a gente só lamenta essa situação toda e a gente deseja sorte boa vida boa sorte para a senhora para o Carlinho seu filho para o João Itadeu a família toda tá bom tá bom eu agradeço a Deus primeiramente e ao Comando Militar do Nordeste e a todos vocês que estão vindo e ao Grupamento do Primeiro Bec e agradeço a Deus primeiramente que foi feita a missa que foi um voto que eu fiz a Deus e um culto vai ser daqui a seis meses eu vou fazer um culto de agradecimento e ação de graça que a Igreja de Natal vem a gente vai fazer porque eu creio a do Padre já houve a missa e agradeço a todos aqueles que vieram para a missa da inauguração que o batalhão fez para homenagem isso aqui para nós que isso aqui é inesquecível esse presente que eles trouxeram muito bem muito emocionada dona Marlene muito obrigado ao seu João de Itadeu olha só mostra mais uma vez aqui a imagem olha só que coisa bacana essa bandeira demonstra o braço forte a mão amiga do exército brasileiro e a vontade de se fazer quando se quer fazer faz e a gente espera que o governo federal possa continuar realizando trabalhos como esse aqui em São João do Sabugi que é o poço artesanal movido de energia solar é o primeiro e a meta são 200 poços na região nordeste com imagens de Cainan Cardoso repórter Cardoso Silva do sítio Joá 18 quilômetros do município de São João do Sabugi para o Conexão RN TV União Produtos Vitaquero o sabor irresistível na mesa com a família no café ou no lanche tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor os produtos Vitaquero encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte exijam o melhor produtos Vitaquero o sabor irresistível você já levou a sua família para as compras e se sentiu a vontade como se estivesse em casa se ainda não então chegou a hora no Ligue Zarb você faz muito mais que compras você passeia confere os produtos escolhe o que precisa conta com o nosso atendimento personalizado sempre pronto a lhe atender tudo isso com a comodidade de um ambiente amplo e um mundo de variedade que não deixa faltar nada na sua despensa Ligue Zarb não é só um supermercado é um lugar de compras de quem sabe onde encontrar a maior variedade de produtos com qualidade economia preço baixo e que sempre está a oferecer o melhor para a sua família assim como você vem para o Ligue Zarb divida esse momento feliz com aqueles que você ama e ainda economize como em nenhum outro lugar Ligue Zarb Alto Serviço Rua Joel Damaceno Centro Vem! Promoção que é Rende Gás Lique Gás está aí bombando e vamos agora conhecer que promoção é essa para você em Caicó para você em Santa Cruz em todo o estado do Rio Grande do Norte assistindo a TV União nesse momento aqui o Josiel Medeiros que é consultor de vendas e fala para a gente que promoção é essa da Ligue Gás Rende Gás Josiel Bom Cardoso a promoção meu botijão da sorte é uma promoção muito bacana que dá um ano de renda extra para você que compra o botijão Rende Gás Rende Gás que é o revendedor autorizado Ligue Gás para Caicó região do Ceridó Santa Cruz região do Trairi e é muito fácil participar gente você compra o botijão na Rende Gás recebe o cupom que o entregador vai entregar aí na sua casa ou onde você adquiriu o botijão e você vai cadastrar no site www.meubotijão da sorte .com.br e é só torcer para ganhar são três sorteios o primeiro sorteio é um ano de renda extra de R$ 2.500 inclusive o primeiro sorteio agora dia 15 de outubro o segundo sorteio em novembro e o terceiro sorteio em janeiro primeiro sorteio R$ 5.500 todo mês durante um ano primeiro R$ 5.000 o segundo sorteio R$ 5.000 durante um ano todo mês e o terceiro sorteio R$ 7.500 todo mês durante um ano para ganhar é só pedir o seu botijão o botijão da sorte Rende Gás revendedor autorizado Lique Gás e torcer para ganhar tá legal e para você que está em casa agora quer saber o telefone para pedir o seu gás em casa Rende Gás Lique Gás Qual o número Jaziel? Olha você liga para o 0800 281 0880 você liga de graça do seu celular de qualquer operadora mesmo que não tenha crédito ou do fixo não é problema pode ligar tá sem crédito não tem problema liga de qualquer operadora celular ou fixo de graça as meninas vão atender você muito bem e você vai receber o seu botijão da sorte com a maior agilidade possível repetiu o telefone Jaziel vamos lá então 0800 281 0880 0800 281 0880 é só ligar com certeza e torcei para ganhar um ano de renda extra oferta da Lique Gás em Caicó você tem uma loja moderna e que oferece além de um bom atendimento os melhores preços estamos falando da Impacto Confecções que está com mega bazar de 5 até 50 reais até o dia 24 de outubro lá você encontra as melhores marcas como La Roce Salo Maresia Smolder e muito mais além de descontos todo especial de 20% à vista e 10% em todos os cartões Impacto Confecções Rua Augusto Monteiro Centro em Caicó em frente HS Móveis Fone 3417 4744 mais uma loja do Grupo Geração 21 A loja Paraíba Magazine você já conhece é a que oferece os melhores preços no bairro Paraíba em Caicó roupas e acessórios adulto e infantil oferecendo 20% à vista e 10% nos cartões podendo dividir em até 10 vezes na semana da criança o setor infantil vai estar com descontos de 20 até 50% lembrando que estamos com o bazar com peças de 10 até 50 reais Paraíba Magazine Rua Major Lula em frente a Panificadora Ceridó Fone 3417 200 mais uma loja do Grupo Geração 21 E voltamos com o nosso programa Conexão RN aqui na tela do povo potiguar hoje para você que ligou o rádio aliás a TV agora eu falo rádio porque a gente aparece no programa todos os sábados também na FM 106 que é um programa Conexão 106 das 6 da manhã até as 9 e a gente aparece também um programa como esse no rádio só que com música com informação também agora você vai conferir no programa o seu Cleodon um homem do artesanato é aposentado e em casa não queria passar o tempo sem fazer nada cria belas artes com as mãos é um homem muito inteligente confira a reprise dessa matéria agora no Conexão RN o nosso programa Conexão RN vem aqui a casa do aposentado Leodon Gomes ele tem 60 anos de idade e agora faz a arte muitas vezes do lixo ao luxo transformando muita coisa que as vezes nós deixamos descartados e esquecemos em muitas situações sem valor mas as mãos do Leodon Gomes se transforma em arte vamos pra cá vamos mostrar aqui olha só ele mexe com um gesso e daqui a pouco algumas peças belíssimas que vamos mostrar já confeccionadas e ele vai ter um papo com a gente Leodon tudo bom Leodon? tudo bom trabalhar com com artesanato é uma coisa muito legal deixa a gente muito à vontade muito tranquilo e a gente não se esforça tanto e na minha idade há 60 anos eu preciso estar com a memória ativa criando alguma coisa e encontrei no artesanato a condição melhor digamos assim de continuar essa oportunidade de continuar criando desenvolvendo alguma coisa e garantindo a mentalidade funcionar com perfeição Leodon então você escolheu o artesanato como uma terapia e essa terapia vem dando certo né? é vem dando certo eu eu tenho criado algumas peças como vocês podem ver e tudo isso assim surgiu através porque eu tentei homenagear o palhaço por exemplo olha só mostra lá o palhaço o palhaço para mim ele é o ser fundamental a figura fundamental para a alegria de todo mundo né? o professor Leodon Gomes que brinca com o artesanato eu acho que a palavra é se ele faz uma brincadeira ele mostra ele transforma como uma criança aos 60 anos ele proporciona através das peças verdadeira alegria eu acho que é mais ou menos isso né Leodon? é exatamente isso que você falou é é transforma mesmo porque não é a questão só de usar eu não uso só a matéria-prima e e e deixo ela a no acabamento industrializado não não aqui é tudo manual a matéria-prima a que eu mais utilizo é realmente o gesso pensa essa aqui por exemplo esse aqui é um monumento à balharina por que monumento à balharina? talvez alguém me perguntasse por que por que você homenageia a balharina? porque eu acho que a balharina é ela ela transparece deixa transparecer na sua leveza a a liberdade muito bem essa peça aqui é muito simples mas é o meu jesus vamos pegar aqui um pouquinho essa aliás o meu cristo desculpem o meu jesus não o meu cristo esse é o meu cristo essa matéria-prima aqui é pedra isso aqui é pedra isso aqui é pedra sabão essa pedra sabão é muito bem polida muito bem trabalhada porém essa pedra aqui eu resolvi deixá-la rústica porque é exatamente o que jesus disse fundou a igreja dele sobre a pedra sobre a pedra edificaria minha igreja então essa é a minha representatividade para o cristo então o meu cristo essa peça aqui aí sim é exatamente aquilo que você falou não é apenas uma peça é simples ela me deu muito trabalho ela foi a peça que eu mais demorei fazer para você ter uma ideia essa peça levou em torno de 15 dias para ser feita primeiro porque eu tive que desenhar na verdade geralmente eu desenho as peças eu imagino sonho com a peça desenho e eu vi num essa um candelabro meio parecido e eu resolvi transformar essa peça então ela tem acrílico você vê que a matéria prima dela não é só o gesso ela tem acrílico ela tem aqui corrente ela tem alguns enfeites com miçanga e ela traz também um diferencial que todas essas bolinhas aqui foram feitas uma a uma artesanalmente todas essas peças e isso aqui foi de uma peça de cozinha para você ter uma ideia então não vou as peças que eu vejo uma tampa de panela por exemplo e eu olho para essa tampa de panela e vou vendo que ela tem uma forma as coisas tem formas e essas formas dão formas a outras coisas ok leodon gomes professor aposentado 60 anos residente aqui em caicó faz artesanato professor depois se aposentou agora mostra essa arte bacana muito obrigado o programa agradece algum telefone pode deixar de contato aí para encomendas também a gente fique à vontade aqui para finalizar tudo bem muito obrigado a vocês o telefone é 9617 6760 e o endereço é aqui conjunto jardim satélite caicó no nosso rn conexão rn mostrando portanto a arte também em caicó aí portanto essa reportagem muito bacana com o seu cleodon um abraço para ele mais uma vez olha só que bacana foi tão boa entrevista que pediram para reprisar entrevista com as peças que ele fabrica em casa muito bonitas por sinal a gente fez questão de reprisar essa matéria aqui do nosso programa conexão rn o intervalo é rápido no próximo bloco confira uma entrevista com o prefeito de caicó roberto germano ele fala sobre a programação do mês das crianças com festa para criançada em caicó na ilha de santana muito rápido após o intervalo comercial produtos vita quero o sabor irresistível você já levou a sua família você já levou a sua família ainda não então chegou a hora no ligue você faz muito mais que compras você passeia confere os produtos escolhe o que precisa conta com o nosso atendimento personalizado sempre pronto a lhe atender tudo isso com a comodidade de um ambiente amplo e um mundo de variedade que não deixa faltar nada na sua despensa ligue para a sua família assim como você vem para o Ligue Zarb divida esse momento feliz com aqueles que você ama e ainda economize como em nenhum outro lugar Ligue Zarb Alto Serviço Rua Joel Damaceno Centro Vem! Voltamos com o nosso programa Conexão RN na tela do povo Potiguar abraçar você em todo o estado do Rio Grande do Norte nos acompanhando um abraço para você que nos acompanha em todo o estado do Rio Grande do Norte abraçar aí em Caicó os que fazem as lojas Geração 21 Paraíba Magazine Impact Confecções estão com muitas promoções são parceiros nossos também abraçar aí aos que fazem a Rende Gás Lique Gás em Caicó um abraço aí a todos que fazem essa empresa maravilhosa parceira também do nosso programa Conexão RN agora sim a entrevista com o prefeito de Caicó Roberto Germano ele fala sobre a programação das crianças uma programação com muita coisa legal confira agora na tela do Conexão essa entrevista agora o prefeito Roberto Germano reúne a imprensa secretários para falar sobre a semana da criança 2013 em Caicó prefeito Roberto a semana da criança ela nós vamos comemorar diferente esse ano antigamente tinha o dia 12 se fazia uma programação só no dia 12 voltado para as crianças e esse ano a gente está fazendo a semana da criança ela vai começar já agora no dia 5 e essa semana ela vai ser dedicada a todas as crianças de 0 a 12 anos que sejam matriculadas ou não nas escolas municipais todas as crianças de Caicó que dessa faixa etária de 0 a 12 anos vão ter direito ao seu kit vamos dizer assim onde vai ser no dia da distribuição mas já agora no dia 5 nós teremos a partir das 8 horas da manhã de 8 às 11 já teremos o cinema numa parceria com o Sesc nós também estabelecemos e aqui gostaria de agradecer ao Sesc por mais uma parceria com a prefeitura municipal então nós vamos inserir vamos ter cinema já na próxima semana já na próxima sábado de 8 às 11 horas da 14 às 17 horas e de 8 às 17 também bibliotecas e oficina de teatro e circo quando for de 17 às 22 teremos o encontro das filarmônicas e às 19 horas pintura de painéis urbanos isso vai se repetindo a cada dia no dia 6 também cinemas bibliotecas pintura de painéis às 19 horas por exemplo do domingo nós teremos pintura de painéis urbanos e mostra teatro escola lá no anfiteatro da ilha de Santa mostrar que toda essa programação também vai ser feita na ilha de Santana no dia 7 novamente essa programação de cultura e o importante é isso que a gente está inserindo a cultura dentro da semana da criança para que a gente possa levar a cultura todas as nossas crianças com manifestações com apresentações de violeiros com pintura de painéis como a gente está vendo aqui com escolas as pessoas contando histórias toda uma programação voltada para que a gente possa também resgatar e fazer com que essa semana da criança ela não seja só um dia específico para que as crianças possam brincar para que elas possam ir lá na ilha de Santana então vai ter toda uma programação durante todos os dias e por exemplo até o dia 10 dia 11 e culminando no dia 12 com a programação às 17 às 22 horas distribuição de lanches picolés refrigerantes e recriação em parques onde serão montados os parques lá na ilha de Santana como o professor da vida de 19 às 22 teremos apresentações no anfiteatro com filhos de Alcaã negros do Rosário peça cantadores de viola dupla de violeiros grupo Arte e Vida e o Alaúça do Poço de Santana então nós vamos ter fora o palco principal que é aquele show para as crianças que não vai ser simplesmente só um show também com atividades culturais dentro desse aqui então tem a apresentação de palhaço tem a apresentação de mágico tem a apresentação musical enfim será montado um cenário tipo aquele não na mesma proporção daquele criança esperança por exemplo você olhar vai ter as atrações muda de cenário muda de artista muda de apresentação então vai ser uma semana toda voltada para a criança está em entrevista com o prefeito de Caicó Roberto Germão deu detalhes a programação muito bacana diferente do ano passado esse ano é mais extensa a programação das crianças o complexo turístico Ilha de Santana em Caicó muito bacana a gente parabeniza a iniciativa das secretarias envolvidas nesse trabalho e principalmente a prefeitura do município e claro quem ganha com isso são as crianças que são as beneficiadas com esse trabalho muito bacana executado pela prefeitura municipal de Caicó e assim chegamos ao final do programa Conexão RN para hoje para esse sábado um grande abraço encerrando eu quero encerrar o programa de hoje com uma imagem bem bacana a produção mostra aí o poço artesanal a energia eólica já foi mostrado já vimos aí essas imagens temos as imagens aí já mostra aí olha só que bacana isso aí é o poço artesanal movido a energia solar o primeiro do Nordeste instalado no sítio Joá município de São João do Sabogê graças também a uma luta essa família bacana o João do Tadeu Marlene de João e toda a família e uma iniciativa a realização do comando militar do Nordeste o grupamento de João Pessoa e o primeiro batalhão de engenharia e construção de Caicó um abraço a todos bom final de semana até próximo sábado meio dia aqui na TV União com mais um programa Conexão RN tchau